Música 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 Ah, vamos lá. Eu já tenho. Nem tô falando, safado. Ele já deu comida. Oi. Viado. Cadê você? Teu nome. Ovelha. Eu tô soltando na mão de um cara. É viado. Peguei sem querer querendo. Eu tô velha. Vai jogar no penhasco. Vá. Faça o teste. Não. Muito obrigada. Porque eu peguei no YouTube. Cadê essa desgraça? Ela tá de você. Eita, com tal velha. Eu passo. Colhe madeira aqui. Madeira aqui. Será que é pra mim de otário, né? Você acha um vilarejo aqui, né? Me espere, né viado. Eu tô aqui coletando madeira, rapaz. Eita. Eu tô coletando ovelha. Coletando. Tá coletando lá. Já... Eu já tenho... Eu já tenho minha casa. Não, você tem. Eu já tenho uma lá. Liga, eu tô metendo. Vai fazer logo na nossa casa. Eu tô metendo. Você tá onde, velho? Tá do seu lado. Aí você. Meu lado. Lãojura do cartinho que você tá do meu lado. Perdeu comida, amor. É, eu tô com fome. Tá do seu. Eu tô metendo. Eu tô metendo. Eu vou te assinar, não. Não, não, não. Eu tô metendo aqui. Eu tô metendo aqui. Eu tô metendo aqui. Eu tô metendo aqui. Eu tô metendo aqui pra não ficar travando. Aqui... O que é o meu nome? Você tá ali, velho. Vem logo. Pera aí, eu tô pegando um sorvete. Você tá comendo? Eu tenho uma manja aqui, hein? Então, eu tenho um símbolo que eu já tenho um... Então sim, foi isso. Tô com fome pra escorrer mais, não. É? Tô com fome pra escorrer mais, não. Você vai morrer, velho. Daqui a pouco fica ali de noite. Eu preciso de vaca pra comer, filho. Mata a porra da corna da vaca da preta. Ali é uma galinha. Não sei nem pra esperar, velho. Eu tô com fome, não pode correr. Sim, eu tô com fome, todo mundo vai morrer pra você. É mentira. Aqui é a galinha, eu não quero não vou ficar. Não, eu quero sim, mas vou... Ah, não quero não? Quebra, quebra, quebra! Hein, miserável. Eu sou miserável. Ai, que porco, viado. Comi ele, comi ele. Tá de comer? Por que eu tô tratando de comer as carnes dele? Não pode, ele. Ah. Ah, não quer o frango, ele já deu. Esse é quase que eu quero um buraco de novo. Você é viado, velho. Não quer um frango. Pode escrever. É? Pode escrever. Pode escrever. Cley. Cley. Pode escrever. Aí eu vou dar uma casa... Aí eu vou dar uma casa... Aí eu vou dar uma casa... Um baguinho vinha do frango? Até eu comi nessa sala aqui já, fi. Ah, já quer me dar, né? Tá bom. Cadê aqui? Tum, 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 tum... Ele tá dentro aí, que eu tô com fome. Vou fazer uma picareta no pé ali. Uns forne pra nós... Comer até o talo. Comer assim? Sim, a gente tá fazendo o que aí, fi? Sua casa. Sua casa. Sua casa. Sua casa. Sua casa. Tu tá vendo a desgraça. Fá assim que seja. Vamos por enquanto minerando ali. Hum, né? Eu tenho o craft tape em sua cara, né, safado. Eu tenho o dos craft tape. Não tenho o craft tape. Então bota aí um aí. Me dê um, então. Larga de xeme xerica. Vá, seu cachorro. Que cachorro é você, viado? Não sei. Nossa, a gente tem a desgraça dessa cama. É, só que ninguém fez. Eita, porra, posso correr não, fi? E agora? Comer crua mesmo. Não, crua. Quero xitorralar logo esse negócio aqui. É viado, fi? Não. É igola, gangola, barrigola. É que eu que coloquei de escola. Pegar uma madeira. Me dá uma pedra aí. Que eu tô morrendo. E vai cagar. Mata ele, mano. Me dá uma picareta, hein? Pronto. Vou dar muita pedra pra cá. Eu não peguei não. Eu tô com nove. A conta fé. Tanta fé na casa, miserável. Acabou. Acabou de começar. Vixe! Também no começo. Tem madeira. Fazer o forno. É, agora... Quer ser viado? Não. E essa madeira aí é viado? É por mim? Eu tô morrendo. Eu tô morrendo de dúvida ou vai com a comida? É o tempo que eu tô morrendo. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar comida? Eu vou ter que descer. Tem que comer dessa mãe. Eu vou cagar. Eu falo... Eu falo como. Eu vou dar. Bora, bora, arruma a chá, arruma a chá, arruma a chá, uma hora Bora, bora, bora Bora, 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 bora. Não pessoal, eu fingo assim mais no momento, é, tá ligado? Que isso me estranho. Vou descrever. Ramo. É mentira, bora, finalzinho, bora. Olha que bicho retardado, tá lá embaixo, olha. Bom pessoal, vou parar o vídeo aqui, e depois, não sei o lembrado da série, os cavaleiros, eu volto. Tchau. 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 Tchau.